Olha, a Teresina registrou dois curtos circuitos nas últimas 24 horas em instituições públicas no Hospital Getúlio Vargas e também na Assembleia Legislativa. O curto ocorreu na noite de quinta-feira em uma área externa no Hospital Getúlio Vargas, longe das salas onde ficam os pacientes, mas a fumaça entrou pelo prédio. Por volta de 23 horas, o corpo de bombeiros foi acionado para conter o princípio de incêndio. Os pacientes precisaram ser realocados enquanto a situação era resolvida e ninguém ficou ferido. Um laudo pericial deve apontar as causas do incidente. Já na manhã desta sexta-feira, um outro princípio de incêndio causado por curto circuito foi registrado na Assembleia Legislativa. A brigada de incêndio foi acionada e apagou as chamas. Não houve feridos. Um ar-condicionado teria provocado problema. O curto circuito geralmente tem uma causa técnica ou então uma intempérie, como é o caso das chuvas que tivemos esta noite. No caso do aspecto técnico, muitas vezes é o mau dimensionamento dos condutores. Por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que é para ter uma determinada espessura de um fio. Se eu coloco essa espessura muito abaixo do que está definido na norma, eu posso forçar esse fio a passagem de uma corrente que não estava prevista. E com isso, aquecer esses circuitos e provocar aí um curto circuito. Uma outra preocupação que a gente tem que ter é se em cada circuito eu estou colocando uma quantidade razoável de equipamentos. Daí a importância de a gente ter o suporte de um eletricista ou de um engenheiro eletricista para saber se a quantidade de equipamentos é ideal para aquele disjuntor. Vou dar um exemplo. Para sistemas trifásicos, quem tem sistema trifásico em casa, precisa distribuir a sua carga, a sua instalação de equipamentos de maneira equitativa em cada uma dessas três fases para que eu não subdimensione um circuito e superdimensione o outro. Então, precisa ter esse equilíbrio. O risco agora, nesse período que nós vamos entrar, que é o período chuvoso aqui na nossa região, é o risco de adentrar essa água da chuva pelos eletrodutos e essa água ir até o quadro de medição, medidor de energia ou quadro de distribuição. Água e energia nunca é uma boa combinação. Então, geralmente, quando a água entra em contato com esses terminais dos disjuntores, dos circuitos, eu posso ter aí um princípio de incêndio. E, em caso de incêndio, envolvendo energia elétrica, nunca usar água. Então, nunca usar extintor de água. Existe um extintor adequado, que é o extintor de pó químico. E se a pessoa, a pessoa no domicílio, não tiver acesso a esse extintor, é manter, literalmente, afastamento e deixar que é mais acionar o corpo de bombeiros, que é o pessoal que tem um conhecimento técnico especializado para agir nessas situações. A regularidade das chuvas em Teresina deve começar a partir da segunda quinzena do mês de dezembro. Os meses mais chuvosos na capital serão fevereiro, março e abril. Nesse período, recomenda-se uma vistoria nas instalações elétricas, especialmente naquelas fiações que já têm mais de seis anos de uso. É uma recomendação que a gente sempre dá, é uma revisão a cada cinco anos. Sobretudo nas instalações mais antigas, se você pegar instalações de 30 anos, você vai encontrar fios de telefone que foram usados como fios de circuitos elétricos. É muito comum. Então, é evitar as gambiarras. Então, essa fiação, ela tem também um prazo de validade. Verificar se o emborrachamento do isolamento não ressecou, se os ratos que passam muitas vezes no telhado não corroeram esse isolamento, porque se esse isolamento estiver corroído, além do curto-circuito, tem um risco também de choque elétrico. Isso a gente precisa também evitar e uma prevenção em relação a isso pode salvar vidas.